Aqui vemos a Lucia no banco de passageiro de um carro pilotado pelo Jason, e esse carro é o Pegasi Zorusso, como eu já mostrei lá na minha análise com todos os carros que aparecem no trailer, e você pode assistir lá no canal. A gente vê no carro da frente, que é um Grote Fúria, um cara se pendurando pra fora da janela, e gravando o momento pra postar nas suas redes sociais, que vão ser uma parte muito importante do jogo, onde a Rockstar vai satirizar a sociedade ultraconectada que a gente vive hoje, e vemos diversas imagens no trailer de pessoas usando smartphones pra gravar vídeos e compartilhar em redes sociais. Ainda não tá claro como exatamente eles vão integrar isso na história e na jogabilidade de GTA 6, mas se tratando da Rockstar, a gente pode esperar muita zoação com a era dos influenciadores e dos comportamentos online. Nessa placa de trânsito a gente vê a direção pro Condado de Kelly, que deve ser o segundo condado mais importante do mapa depois do Condado de Vice-Dade, assim como em GTA 5 onde a gente tem lá Los Santos County e Blaine County. Também vemos na placa a direção pro Aeroporto Internacional de Vice City, que era conhecido como Aeroporto Escobar, lá no GTA Vice City original. Ao longe podemos ver um arranha-céu com uma arquitetura bem curiosa, pois ele possui um buraco no meio. Esse prédio de GTA 6 vai ser inspirado em um famoso condomínio chamado Atlantis, que existe na Miami da vida real e que também aparecia lá no GTA Vice City em 2002. Essa região cheia de artes de rua e grafite é a reinvenção do bairro Wynwood da Miami real dentro de Vice City, que é um verdadeiro museu ao ar livre que abriga muitos murais coloridos, cervejarias artesanais e uma cultura bastante única. Os veículos nessa cena apontam que o jogador vai poder fazer personalização de carros lowriders já no lançamento de GTA 6, sem ter que esperar anos até uma DLC do GTA Online introduzir esse tipo de customização, como aconteceu em GTA 5. Essas personalizações incluem suspensão rebaixada, rodas com aros enormes e muitas pinturas e adesivos personalizados. E tem item especial da edição de colecionador do GTA 5 que também vai chegar no GTA 6 no lançamento. Essa moto, a Nagasaki Carbon RS, até hoje só é disponível para quem adquiriu a versão de coleção do GTA 5. Essa moto, que era exclusiva dessa edição especial do GTA 5, só ficou disponível na cor preta, mas parece que GTA 6 vai trazer ela com novas opções de cores e esses desenhos geométricos cinza e branco. Um bom GTA precisa de um clube de striptease, e a faixa pendurada no mezanino dessa boate diz Segundas-feiras de fazer chover, mostrando que as festas nas boates do jogo vão ter temas diferentes dependendo do dia da semana que você visitar elas. Na camiseta desse cara tá escrito Dolls of Destruction, que vai ser um grupo de rap no GTA 6 inspirado na dupla feminina de rap da vida real City Girls, que são de Miami. Esse grupo, conhecido como Dolls of Destruction, são essas duas NPCs que aparecem dançando em cima daquele carro mais pra frente no trailer. Dá pra ver uma lista de cidades onde as Dolls of Destruction estão fazendo tour, e essa lista inclui Liberty City e Aldern City, do GTA 4, além de 3 cidades de San Andreas, Los Santos, Las Venturas e San Fierro, e claro, Vice City. A bandana azul escura usada por esse NPC é bem semelhante às bandanas usadas pela gangue haitiana do GTA Vice City, o que pode comprovar que essa gangue dos haitianos vai retornar no GTA 6, e se eles retornarem, eles vão dominar o bairro Little Havana, um bairro que vai existir em GTA 6. Essa vista aérea da cidade de Vice City mostra a ilha central da cidade, que fica entre o continente e as ilhas da direita que são conhecidas de Vice Beaches. A área é praticamente idêntica à ilha Biscane da Miami da vida real, até o pedágio pra entrar na ilha fica exatamente no mesmo local. Aliás, caso você não tenha percebido, isso também comprova que sim, os pedágios vão voltar do GTA 4 depois de serem esquecidos no GTA 5. Também podemos observar um campo de tênis iluminado à noite, sugerindo uma das atividades esportivas e hobbies que o Jason e a Lúcia vão poder praticar. Essa cena é uma recriação do icônico calçadão de Ocean Drive, do GTA Vice City original, onde podemos ver até o hotel Oceanville, que foi o primeiro esconderijo do Tommy Versace. Outra homenagem ao jogo original é esse carro retro amarelo e branco estacionado aqui na rua, que é exatamente igual ao carro que sempre ficava estacionado do lado de fora do hotel Oceanville pro Tommy usar. Também vemos outro hotel nessa cena, o Boardwalk, que vai ser inspirado no Hotel Colony de Miami. Ao fundo, pendurados lá no Hotel Dixon, a gente pode ver duas bandeiras de países latinos, a bandeira do Peru e do Haiti, sinalizando mais uma vez as culturas da América Central e do Sul que vão ser muito presentes na cidade. Na calçada também tem um homem sentado com uma iguana no ombro. Essa é só uma prova dos NPCs e encontros de estranhos e doidos que vão existir pelo mapa de GTA 6. Essa cena aérea mostra claramente as ilhas de Florida Keys, como são conhecidas na vida real, e que mais uma vez apontam para as várias regiões além dos limites de Vice City que a gente vai poder explorar. Essa ponte abandonada vai ter duas rampas, uma de cada lado, e eu acho que vai ser o local perfeito para fazer acrobacias de carro. A Rockstar costuma colocar um coletável chamado Saltos Únicos nos jogos da franquia GTA, e esse local aqui seria perfeito para colocar dois deles. Esse dirigível no sul do mapa é inspirado no dirigível Fat Albert da vida real, que é operado pela patrulha de narcóticos em Miami para localizar e aprender contrabando de drogas vindas do Caribe. Nessa festa no terraço de um prédio muitas pessoas estão duvidando que essa seja a Lucia protagonista do jogo. As manchas no rosto e o penteado podem até não combinar muito com o que vemos no restante do trailer, mas a gente já viu um corte de cabelo muito parecido com esse daqui nos vídeos que vazaram lá em setembro de 2022, o que pode indicar que essa personagem é sim a Lucia. Se for mesmo ela, então definitivamente ela vai ficar rica em algum momento da história, ou vai se passar por alguém com bastante dinheiro, talvez em alguma missão do jogo, porque esse biquíni que ela tá usando é da marca de luxo 69, que apareceu pela primeira vez em GTA 5. E parece que Vice City agora tem seu próprio letreiro estilo Hollywood e ela deve ficar perto do aeroporto de Vice City, já que tem uma torre de tráfego aéreo no fundo dessa cena. Essa conta se chama Dead Bods Squad, que quer dizer Esquadrão dos Papais, que deve ser a conta desse velho milionário aí, ou seja, vão ter Sugar Daddies aí no GTA 6, assim como acontece na Miami da vida real. O botão seguir que aparece nessas cenas todas tem a borda dourada, o que sugere que essa tela seja do Snapmatic, a paródia do Instagram dentro do universo de GTA, que a gente já viu no GTA 5. Esse perfil chamado Poach vai ser da Organização de Proteção de Animais e Caça Controlada, que é um órgão governamental que cuida da vida selvagem de Vice City e vai ser inspirada na FWC, que é a Comissão de Conservação de Fauna e Flora de Miami e seus arredores. A cultura automobilística vai ser muito presente no GTA 6 e podemos ver um encontro de carros acontecendo aqui nessas cenas, onde temos o grupo de rap Dolls of Destruction gravando um videoclipe em cima do teto desse carro. Imagens de bodycam da polícia invadindo um apartamento podem indicar que o modo de câmera em primeira pessoa vai retornar do GTA 5, onde foi introduzido na versão de oitava geração do jogo em 2014. A rede de postos de gasolina Aero Gasoline está retornando também do GTA 5 e nessa cena a gente vê efeitos climáticos que chamam bastante a atenção. Tem ali as nuvens volumétricas e a gente consegue ver que está se formando uma tempestade. A Flórida é muito conhecida por ter sol em um minuto e chuvas torrenciais em outro. E podemos ver essas mudanças climáticas acontecendo aqui ao longo do trailer. Outra prova do dinamismo climático que vai existir em GTA 6 aparece nas letras pequenas durante essa cena, onde temos a notícia de um homem que foi sugado por uma tromba d'água, que é basicamente um furacão formado no mar. A conta no Snapmetric que publicou esse vídeo se chama Planet Leonida Man. Leonida é a versão de GTA 6 da Flórida, assim como em GTA 5 temos San Andreas, sendo uma paródia da Califórnia. E Leonida Man é uma referência a Florida Man, que é um meme na internet sobre o comportamento em comum das pessoas que moram na Flórida e essa conta na rede social deve ser dedicada para publicar só esse tipo de conteúdo.